E aí, peão de 22 metros aí, TVS Ó Paulo É, Cristo Dá uma volta ali Olha ele aí, salve Boa sorte pra vocês aí Já colou lá O Jolly O Pintinho Opa, e aí, beleza Olha o Messias aí Esse aí, ó Bom dia Vou pegar o bico lá Ó Vamos ver se dá tempo de prender Caralho Opa, é nóis, Marcel Tá aberto aí E aí, Babinha Força E aí, ó Ele foi vindo E aí, irmão É, juventude É, o Chow 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 E aí, ó Corroa É, o Chow 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 Chowchow É, amor O Chow 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 Chowchow É, amor Ele foi vindo A gente foi vindo A gente foi vindo Tem um de 22 metros, TVS. Eita ali o casquinha. Show! Ficando em pé de bichão aí, ó. Ficando em pé de bichão. Boa sorte aí! Tá uma neblina aí, mas acho que o cara espera... Abri um pouco aí. Encerração. Peão de 22 metros, TVS. Acho que 30, 31 metros de antena ali. Só esperar o bichão ficar de pé encher aí. Aí ó, peão de 22 metros aí, TVS. Ficando de pé. Quanto tem de antena, Vitor? 31. Mano, parabéns aí o balão aí, mano. Show de bola, hein? O tema é Santa Ceia mesmo? Santa Ceia. É isso aí, ó. Show de bola hoje é dia 15 de abril de 2017 aí. Sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão. É, na verdade, hoje... É... Sábado de aleluia. Sábado de aleluia. É, isso é. Sexta-feira da paixão. É o dia. Vai tentar segurar um pouquinho em pé aí? Para ver se... Vai, vai, vai. Sabe? Show de bola. Só uma encerração baixa aí, mano. O céu tá azul. Os caras giram o balão aí, mas... Deixa ele pôr ele, Felipe. Beleza. Meio escuro ainda, mas... Olha, a minha filha ia ficar doida aqui na filha, velho. Olha... Eu tenho a... A minha filha ia ficar doida aqui. Opa! Viva. 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 Escuro aqui, né? Acho que o esquema era lá, Bicudão, e o cara tá lá pra somar. Tem claridade, tá pra lá. Tá comendo suado. Eu tiro a foto, ele foi meio branco, Baleão. Vamos ver lá. Os caras enfiam na bolsa aí. Beleza metade do balão. Dois tiros de balão. Nós só fizemos, vocês só fizemos, só batata. Não é? Pai, soltamos em capa não tem ali, irmão. Dá fogo. Na sequência eu dez. Dá pra um rápido olhar de dez lá. E aí, naquele que eu fiz. Vamos ter o cruz lá, pronto. Vou passar as galalas. Vou passar a matura. E aí? Show de bola aí rapa 22 metros de balão aí Sábado do que mesmo? O Vitor falou é sábado Sábado de Páscoa Sábado de Páscoa Depois da sexta-feira santa Sábado de Aleluia Salvo pelo Babi Os caras arrumando Tem gente aí E aí casquinha Salve Beleza Deixa eu dar um registro aí Isso aí ó Pbs Show de bola Segura aí Quer uns quadros diferentes aí Opa Desculpa aí Aí TVS Opa Show de bola Valeu, valeu casquinha Balão aí Os caras dando a força aí Olha o Ed, o John Esse cara aí Olha o Vitor aí Por vidro e todos É isso aí Vamos embora E aí É, boa É, boa É, boa Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Marcião. Vamos lá, Marcião. Parabéns, registro em você aí. Ó os caras aí, ó o Paulo, Oscar, Matheus. E por aí, mais uma filmagem aí, certo? Show, ué, já nóis. Apresentando pra lembrança, pra assistir aí depois. Show de bola. E é isso aí, ó. Fogo na ponta da bucha, viu? Vou sair daqui já, deixa só. Aí, fogo. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Tirou um vento e frio que tava atrasando você. Vai comprar a tampa aí agora, vamos ver. De três metros. De três metros. Olha os caras, tudo causando aí já, hein. Salve aí os caras aí, ó. Salve. A galera, o Heitor. Os caras aí. Show de bola. É a hora. De quem que é? Para aí, Luiz. Que é o dono dele aí, ó. Não, não, não. Tudo luxo. Não, não, nem precisa, né? É, eu já tô suado. Balão tá com fogo aí, rapa. Só esperando, ó. Peneirar aí, pegar força aí, ó. Isso aí, parabéns, TBS. Esse dia 15 de abril de 2017. Olha lá, tá saindo. Tá começando a peneirar. Ver a antena aí no chão, aí, ó. Vamos falar lá. Olha. Deixa eu registrar isso aqui. Ah, nada. A boca é da hora, mas é muito pesada, né? É, né? A coisa é cheia de bola, tipo. Pesou esse crime muito grosso, né? Pega a visão, ó. Pega a visão, ó. Aí, vai. Vê se vai, já. Vai sair lá. Já deixei, tá peneirando aí. Tô ficando sapo-tap aí, o quadro chapéu. Balão ali com a boca, ali, ó. TBS ali na... Na contra-boca ali, né? Show, salve. Aí, boa sorte aí. Show de bola, hein? Perfeito, balão aí, ó. E hoje é o dia. 22 metros, TBS aí, ó. Cadê o Tobi? Show. Começando a peneirar aí. Pera aí. É, mas um pouco, né? Só dá um... Eu não vi um flash dessa máquina aí. Não dá um flash dessa máquina. Pede, né? Ô, Ricardo. Olha a boca, já é direito o guia aí, mano. Roda pra cá. Roda pra lá. Deixa de sustentar. Não, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. Ô, alivia. Alivia. Todo mundo. Alivia. Tá saindo, já. Calma, né? Já, já tá saindo. Não, ele tá peneirando. Segura ali, né? Olha aí. E cheirinho que tá... Tá chorando, hein? Chorando, tá... Todo mundo aí, ó. É a hora. Bora, ó. Vitor, isso é o canal central, né? Então, ó. É isso aí, ó. Pra todos os baloeiros. Paz. Pra todo mundo, aliás, né? Tá saindo o baloeiro. Paz, desculpa, aí. Olha ali, ó. Boa sorte. Show de bala. Jesus Cristo, aí. Ah, show. Ah, é a hora. Olha o bichão aí, ó. Show. Show. Tem que ficar ali, só não. É, Marquinhos? Não. Marquinhos. Marquinhos, você que tá no meio... Marquinhos, você vai dando com a vela. Não, não. Pode ser. Não, não. Volta. Não, só tranquilo. Fica tranquilo. Olha só. Show. Os caras dão na força, aí. Ah, do mais. Aqui é o central. Puxa pra lá. Leva pra lá. Aí. Jesus Cristo. Vai que ele tá suado. Aqui é um de vinte e dois metros. Acho que é trinta e dois metros de antena. Será que dá pra pegar, mano? Não tem espaço aqui, ó. Acho que eu tenho que filmar de perto, né, nessa bandeira. Depois tem que correr pra pegar lá de... De longe. Olha lá. Não, a vinte e dois metros. Os caras. Olha lá. Olha lá o Vitor. Show. Nossa, logo no central, Elisângela, aí Show de bala Manda aí, dando uma força aí Quem viu mentiu Nossa, logo no gueto de chão, mano Show de bola Valeu Pode segurar, cara Elisângela, no guia do 22, mano Show de bola Segura Segura que é a hora Show de bola Liberam um pouco, Elisângela Libera, libera um pouco aí Libera Aí, o 22, na mão da esposa do colega aí, ó Show de bola Vai bater aí, vamos afastar Dá um pausa aqui, afastar Passar a bola aí no final Parabéns, apresentou Ah, show de bola, Elisângela Nossa, é a hora E o coração, como que tá Explodir Explodir Nossa Não tá comenta não, ele tá de bola Da hora, velho Cadê, mostra a mão aí Não, que mão, mas tranquila Também tá sem vento, sem brisa, sem nada Dá o balão, sem dar trabalho É que eu não sei o que é possível Até queria fazer, né O que seria A barulha da mão aí, né Nossa, o que é de bola aí, rapaz O tema é Santa Ceia mesmo, né É Santa Ceia Bichão de pé aí, vai bater a bandeira Vamos ver aqui o que ele vai fazer aqui Vai pessoal Vou te pegar sempre a bandeira Saindo no final na mão aí Não tem espaço Se eu for pular pra cima Eu só vou pegar a bandeira no alto Prefiro fumar de perto aí A gente corre ali Tentar pegar o desenho inteiro De longe ali Olha aí, ó Bichão Parabéns, Elisângela Ele ganhou o balão Olha lá, ó Só esperando pegar Pegar a força Show de bola Fio de 22 metros São Paulo É a hora Não tem espaço aqui, mano Pra pegar mais longe Perua Vai a hora Pra liberar Pra liberar aí, ó Vamos ver o que que é aí, ó Olha lá, mano A toalhona Nossa Que placora Show Olha que saída, mano Parabéns Parabéns, Jesus Cristo Nosso salvador aí, ó Parabéns Trabalho aí dele Representado aí pela TVS Show Show de bola Olha aí, ó Olha aí Já foi Foi? Saiu, saiu Tá arrastando Bandeira arrastando Opa Opa Os caras vão puxar de volta aí a bandeira Nossa, mano Que toalhona Olha os caras ajudando aí, ó Olha, puxando o guia aí Tá trazendo Tá trazendo Tá trazendo Tá trazendo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Olha o casquinho aí Só segura o balão Só segura Não corre O Márcio aí também no guia Os caras trazendo o balão aí, ó Tá esperando pegar força aí A toalhona aí, ó Os caras Os caras esperar o balão pegar força aí, ó Os caras dando a força aí Vai, traz a bandeira Traz a bandeira Traz a bandeira Não dá pra soltar lá, meu Ih, ó Vamos entrar embaixo do tapetão, mano Ih, ó Mano Papel pra caracas Eu tô andando aí, filmando Mas Os caras dando a força aí Será que ele tá ajudando? Show de bola, bandeirona Aí, ó Vamos É pra trazer o balão Tá tranquilo Não tá batendo vento Brisa Nada Esperar pegar força Olha os caras segurando O balão tá vindo Devagarinho Os caras só tá Ajudando na bandeira aí Parabéns É isso que eu sempre falo Bons amigos nós temos Não é não, Ale? Os caras dando uma força aí Todo mundo Saiu correndo aí Pra segurar a bandeira Tá aí, ó Trinta por quarenta Trinta Vamos Agora tá virando aí Vou afastar Tá saindo aí Saiu, 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 saiu Show de bola Show de bola aí, ó Vinte e dois metros TVS Algui aqui na árvore Show A toalhona aí, ó Vai dar o tapa Show de bola Nossa, mano Olha isso Aí, agora vai abrir Pelo de frente pra nós aí Show de bola Parabéns Sucesso aí pros caras aí, ó Mais um TVS aí, ó Apesar de tudo aí Que os caras passam Uns sufocos aí, né Ó Hoje foi o dia Sábado de Aleluia Era o dia Sagrado coração ali Sagrado coração ali Nossa, hein Esperava aí Show 30 por 40 Alguma coisa assim Três margem ali Três margem ali Opa Show de bola Show de bola Parabéns E ali, ó Logo um outro do lado Dali, ó Mano, olha isso Mano Olha isso, mano A bola espetadão Aqui na nossa cara, mano Show de bola Show de bola Parabéns Parabéns TVS Pião de 22 Nossa De bola De bola Mais um aí Alguns amigos Nós temos E que lembrança, hein Que emoção Ali A mulher do colega Ali, ó No guia No guia, mano Mas barata, mano Vai ser a gravação Aí a bateria Acho que eu ia apagar Mais Tamo junto Parabéns, ó Esticando o balão Espetando aqui na cabeça Aqui, ó Aqui pro lado da rodovia Anhanguera Acho que vai Arrastar Arrastar Show de bola Manda pra mim, pô Olha ele, sentadinho Parabéns, Vitor Sucesso, hein Show de bola Olha o Juventude de Morrão Os caras Salve Ah, é nóis Show de bola Parabéns Como que é? Diga X Show de bola Vai encerrar a gravação É isso aí Aleluia, irmão Boa Hoje foi o dia Show de bola Parabéns O tema aí É uma perfeita bandeira Só de bola